O maior mistério da série até hoje está prestes a ser revelado. Afinal, quem é o Evil Morty? Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Primeira vez aqui no canal ou caiu de paraquedas por aqui? Então se inscreve, dá essa forcinha aí, deixa o seu like também e um comentário no final do vídeo, tá bom? Vamos lá! O que passa na cabeça de Justin Roiland e Dan Herrmann a gente não sabe. Eles fazem muito mistério com muita coisa, colocam coisas no ar e a gente fica ali só teorizando. E a gente sabe que algo é bom quando tem muitas teorias, muitas coisas, muita gente falando sobre isso. É isso que eu amo sobre Rick and Morty. O episódio 10 da primeira temporada, Contatos Imediatos, nos apresentou um universo completamente expandido com a tal da Cidadela, que é a cidade dos Ricks e dos Mortys. Uma das coisas mais interessantes que esse episódio nos trouxe, além de vários easter eggs e referências que trariam discussões por todas as temporadas seguintes, é o personagem até agora mais misterioso da série e também o primeiro e único vilão, propriamente dito, que apareceu até agora. O chamado Evil Morty ou Morty do Mal. Desde a aparição desse personagem nesse episódio, muitas e muitas teorias acabaram acontecendo, já que no final do episódio que a gente descobre a existência desse personagem com música própria, com toda a temática de vilão, que um vilão de uma série tão foda como essa mereceria. E no fim, esse vilão acaba sendo mais uma das versões do Morty, só que é uma versão, como a gente já percebeu, mais inteligente, adaptada com as tecnologias que os próprios Ricks usam e com uma mentalidade, aparentemente, muito do mal. Então explodiram teorias na internet desde então, de qual seria a verdadeira identidade desse personagem? Quem é o Morty do Mal? Então hoje eu quero apresentar algumas teorias dessas pra vocês, algumas ideias que eu também tenho. Quero que vocês me ajudem depois nos comentários a dizer qual é a teoria que vocês acham que se encaixa mais. Vamos lá! Primeira teoria que eu quero abordar aqui com vocês é a teoria mais aceita entre os fãs e teóricos da série, que é aquela que diz que o Morty, o Evil Morty, é na verdade o Morty original do Rick C-137, que é o que a gente acompanha. Mas como assim? Então o Morty que a gente tá vendo ali não é o verdadeiro do Rick? Esse episódio número 10 trouxe essa possibilidade de vários Mortys serem trocados, como a gente vê ali no episódio, que tem um momento que é oferecido um vale-troca do Morty pro Rick, ele até disfarça, mas depois acaba pegando, tem seguro, tem troca de Mortys. Cara, pode ser sim que esse Morty que a gente acompanha não seja o Morty original do Rick, e na verdade eu também acredito nisso. Razão pra aceitar nosso destino! Nós somos Mortys! Vamos aos fatos que apoiam essa teoria. No começo da série a gente sabe que o Rick ficou desaparecido por 20 anos, e que ele voltou pra casa pra ficar com a família dele, e no caso continuar com o Morty. Só daí então, por tudo que a gente já assistiu o Rick e Morty, a gente sabe que eles conseguem trocar de universo, né? Como o Rick já fez duas vezes que a gente tem assistido no primeiro episódio do Poção do Rick, lá onde eles acabam transformando todo mundo em Cronenbergs, e também naquele episódio que a gente vê que o Morty estava falando com animais, e acabou causando uma treta com os esquilos, e eles acabam trocando de universo de novo. O que impede de o Rick ter trocado de universo, e vindo para uma realidade em que o Rick original teria abandonado a sua família, ou aconteceu alguma coisa, e não tinha o Rick, então faltou 20 anos, ele voltou pra ficar junto com a família dele. Essa é uma teoria bastante a ser. Vamos lá, vamos tentar ligar o Evil Morty com esse Rick nosso agora. O que muitos dizem é que o Rick teria abandonado o seu Morty, por alguma razão que a gente ainda não sabe, e vindo pra outra realidade. Então é por isso que ele acaba querendo se vingar do seu Rick original, matando o maior número de Ricks possíveis, como a gente vê que acaba ocorrendo um Rick-sídio lá em vários universos, como a gente vê lá no primeiro episódio da Cidadela dos Ricks, causado sim pelo Evil Morty, já que ele controlava o Rick do mal. Com fios que saem do olho dele, um controle remoto, direto pelo olho dele, era assim que ele controlava um robô que cometia os assassinatos. Esse episódio nos dá várias dicas sobre o comportamento do Rick e a ligação dele com os Mortys também. Em determinado momento, quando o Rick é capturado, a gente vê que eles estão olhando na mente dele, estão passando algumas imagens, memórias da vida dele. E uma dessas memórias é muito intrigante, porque mostra um Morty, bebezinho, e o Rick acaba se emocionando bastante com isso. Mas como? Se o Rick ficou 20 anos longe de casa, então ele não viu o Morty nascer, não viu o Morty ser bebê. Muita gente se embasa nessa teoria pra dizer justamente que o Morty do Rick é outro. Porém, também, o Rick pode ter vindo visitar o neto dele, conhecer, por algum motivo que a gente não sabe, mas que pode ser apresentado no futuro. Mas antes dessa cena, quando eles estão chegando no covil do Evil Rick e do Evil Morty, é quando eles se deparam com aquela cena, com vários Mortys sendo torturados pro lado de fora, já que, como a gente sabe, as ondas cerebrais do Morty são usadas, então é por isso até que todo Rick tem um Morty, pra esconder as ondas super inteligentes do Rick. E aí, quando o Rick tá na nave, eles estão a caminho, eles chegam lá e ele explica isso pro Morty, o Morty fica atordoado, né? E aí o Rick fala que já testou um conceito desse antes, e que conseguiria o mesmo resultado com 5 Mortys e uma bateria. E a gente já fica meio assim, né? E quando eles estão vendo as imagens lá, você vê uma imagem do Morty sendo eletrocutado. Parece que ele tá sendo com fios eletrocutado bem na frente do Rick. Então, galera, aí é que se reforça essa teoria. Ah, pessoal, não é uma boa hora. Vem Morty, vamos embora. Aí existem duas vertentes, gente. Uma vertente que acredita que o Rick acabou fazendo o Morty sofrer demais, passando por tantas coisas, que ele acabou se revoltando contra o avô dele, e ele acabou ficando inteligente também nesse meio tempo. E aí o Rick teve que fugir pra uma outra realidade. Essa é uma das teorias que eu acho interessantes. Até conhecendo o Rick, como a gente sabe que ele é. Mas tem outra vertente que acredita que o Rick, na verdade, era carinhoso com esse neto. Ele acabou ensinando tudo. Acabou passando toda a sua inteligência, todos os seus conhecimentos pra esse Morty. E esse Morty acabou dando uma de, sei lá, Anakin Skywalker. E foi contra o Rick e acabou se virando contra ele. É uma das possibilidades. A gente já viu isso em várias histórias de cinema, livros. Tem mais um detalhe nesse episódio que ajuda muito essa teoria, gente. Quando eles estão saindo, que o Rick fala pro Morty, aquela cena bonitinha, que ele é o Rick mais Rick e o Morty é o Morty mais Morty. O Morty fica felizinho e tal. E o Rick fala pra ele... Um Morty arrogante pode trazer muitos problemas. Pode ser ruim pra todo mundo. E aí, gente? Ele já teve experiência com Morty, então. E muito provavelmente, como ele fala que pode causar problemas, pode ser algo relacionado ao Evil Morty. Recentemente, eu li num site americano uma teoria muito doida também. E dizia que, na verdade, o Evil Morty aparece em todos os episódios desde a primeira temporada. Como assim, Josh? Ele seria aquele Morty que aparece no começo sendo esquecido, abandonado pelo Rick com aqueles monstros verdes. Então, a teoria diz que ele teria sobrevivido, conseguido montar uma arma de portais ou ser resgatado de alguma maneira com sua própria inteligência, já que, como a gente já viu, ele é mais inteligente do que a maioria dos Mortys. E aí, arquitetado um plano pra se vingar do seu avô. Eu acho essa teoria interessante, né? Porque, assim, a abertura, ela muda bastante. Não sei naquela cena que eles estão carregando um bicho e vem um outro atrás deles, que no outro vídeo eu vou falar sobre uma teoria sobre isso. E essa cena aí que o Rick sai, entra num portal e meio que por acidente esquece o Morty lá e vem dois monstros em cima dele. É uma teoria legal, né? Que até dá pra ligar com a nossa primeira teoria ali sobre ele ser o Morty original do Rick. Gente, uma outra parada que é mind-blowing que eu li esses tempos, que faz sentido, tem algumas coisas que acabam ajudando e outras que acabam atrapalhando essa teoria, mas aí é com vocês. Rick e Morty são a mesma pessoa. O que você acha disso? Vamos lá. Essa teoria trabalha no fato de que os Mortys, quando crescem, acabam virando Ricks. Como que se baseiam essas teorias, gente? Dizem que aquela bebida que o Rick toma, na verdade, não é bebida alcoólica. É um suco daquelas super sementes gigantes que apareceram lá no primeiro episódio e que o Rick faz o Morty carregar no... dele. Então o Rick mesmo disse que já carregou vários daquele. Sempre que ele toma a bebida dele, ele fica babando. Quando o Morty acaba tendo as sementes, ele também fica babando. Então essa teoria já é antiga. Dizem que o Rick, na verdade, fica tão inteligente por causa dessas sementes. Morty, você ainda é jovem. E tem a vida inteira pela frente. Uma das bases pra teoria de que o Morty cresce e vira um Rick, não acho um argumento tão forte, mas eu vou passar pra vocês porque afinal é outra teoria. Que é, quando mostra o Rick mais novo, naquele episódio que eles tentam entrar na mente dele, quando ele tá preso, ele mesmo diz, o episódio acaba mostrando, que é uma memória que pode ter coisas inventadas ali, que o Rick mexeu. Mas quando aparece ele mais novo, ele não tinha esse cabelo tão doido e ele usava calças azuis. E é nisso que pega essa teoria, porque o Morty, como a gente bem sabe, usa calças azuis, o Rick usa calça marrom, mas ali, na memória que ele era mais novo, ele está com calças azuis. Tem uma cena que é intrigante, um pedacinho que mostra vários tipos de Rick, mas tem um Rick que ele é um pouco mais... Você vê que ele é mais novo e ele é um mix da cara do Rick com a cara do Morty. Então, não sei, cara, os caras tiveram trabalho de criar isso ali, desenhar. Será que eles fizeram isso já pra deixar na dúvida? Sei lá, fez uma fusão, misturou os dois. Mas parece sim que é um Morty que está ficando mais velho e virando um Rick. Eu acho essa teoria muito louca. Mas pode ser sim. É Rick and Morty, gente. Então esse Evil Morty pode realmente ter ficado mais inteligente e ter ido pra um outro lado. Não sabemos. Talvez você possa encontrar um pouco de fé, joão. Volta triunfal dele na terceira temporada. Aquele que é pra mim... Cara, é esse e o Contatos Imediatos os melhores episódios. O episódio 7 da terceira temporada que traz novamente a Cidadela sem uma história linear... Linear, Rick and Morty é meio foda de falar. Mas sem a história do nosso Rick C-137 que a gente acompanha. Vários outros Ricks and Mortys. E é o episódio, na verdade, todo do Evil Morty que ele se torna o presidente. E tudo mais. Não sabemos ainda as suas intenções. Mas fica bem claro pelo timbre, pelo tom e depois que ele mata todos os Ricks lá do conselho. Que sim, ele é o vilão da série. Ele tem um objetivo bem claro. A gente só precisa descobrir se realmente tem alguma ligação com o nosso Rick C-137 ou não. Agora é o tempo para a ação. São coisas que a gente quer ver com certeza nas próximas temporadas. Já que o Evil Morty teve uma aparição, né? Que nem dá pra ser muito levada em consideração naquele episódio doido do trem na quarta temporada. Mas aquilo me pareceu mais os autores querendo mostrar pros fãs que quem manda são eles que quem faz episódios são eles. E que nem tudo que a gente quer ver vai estar realmente ali. Agora tem uma coisa, gente. Abordar várias temáticas do desenho teorizar, criar cenários tentar fazer conexões e achar easter eggs é muito legal. Mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Sabemos que tem pelo menos mais uns 60, 70 episódios de Rick and Morty já contratados. Mas essa questão de ficar teorizando antes de acabar a gente já viu tantas vezes dar errado. O exemplo mais recente que eu tenho é Game of Thrones. Quantas teorias, quantas coisas foram criadas e acabou que a produção não foi legal que ele é decepcionado com as últimas temporadas na verdade. Tenho medo que isso aconteça com Rick and Morty porque quanto mais teorias quanto mais coisas acaba mexendo com a cabeça do criador também, lógico. A ideia original que ele tinha talvez se modifique devido a tantas pessoas já terem comentado uma teoria naquele sentido ou então ele vai ter que procurar alguma coisa pra surpreender as pessoas que estão assistindo e isso acaba que pode ser que atrapalhe na produção. mas estamos aqui pra isso eu quero que você me diga qual é a teoria que você acredita você já viu algo diferente dessas teorias que eu falei aqui? Então me ajuda aí deixa aqui nos comentários vamos debater sobre isso eu adoro falar de Rick and Morty e de falar desse universo ok? Me segue no Instagram no Twitter pra gente acompanhar a vida um do outro lá e se inscreve aqui no canal e deixa o joinha se até agora você não deixou tá bom? A gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e tchau 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 Tchau